O beta do CS2 foi lançado há mais de um mês e a real é que ninguém aguenta mais o Destiny 2. Mesmo assim, já deu pra notar que o jogo está sensacional. Além disso, nos trailers divulgados pela Valve tivemos alguns spoilers de como estão os outros mapas do jogo, como Mirage, Inferno, Uncente, Hulk, Italy e até a Train. Mas, tem mais. Algumas imagens ocultas foram descobertas nos arquivos do jogo e nos revelam mais ainda desses mapas. Eu tô muito ansioso para jogar a versão final do CS2. E agora é muito mais por conta dessas imagens que vazaram, cara, juro. A parada vai ser insana. O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter-Strike, escutem o que eu tenho pra falar. Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 cents para abrir uma caixa gratuitamente, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes, além de uma AWP Fade, a skin de Alp, que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora e uma outra muito melhor. Skin Smoking.com é o melhor e mais confiável site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em reivindicar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Achiu com 337. Vamos lá, rapaziada. Temos muitas imagens aqui para analisarmos, compararmos, encontrar ali alguns detalhes ainda não notados por ninguém. Esse é um vídeo que só vai aumentar a nossa ansiedade para jogar o CS2. Eu acho que ele será lançado após o final do Major. Então, agora o dia 8 começa, o último Major do CSGO. O Major vai do dia 8 até o dia... 28, eu acho, não tenho certeza. Onde vai aparecer? Até o dia 21. Existe a possibilidade do CS2 chegar. Entra ali no final de maio e começo de junho. Isso porque em junho começa o verão nos Estados Unidos. E quando a Valve divulgou o lançamento aqui do CS2, logo de primeira aqui para nós, a próxima era do Counter-Strike, começa este verão. Então, assim, não falta muito. Todas as imagens que veremos agora foram descobertas pelo Ako Smithing. Aquele famoso dataminer do Twitter que sempre está revelando coisas novas para nós. Vamos lá, começando aqui pelo mapa da Overpass, que em um dos trailers a Valve já divulgou que ele foi completamente refeito do zero. Esse mapa aqui, bagagem, mapa clássico de corrida armada, completamente diferente a Anciente. Eu gosto muito de Anciente, cara. Nossa Senhora. Eu gosto muito de Anciente, eu quero ver uma paragem aqui. Ali atrás dá para anotar uma luz no escuro em cima da caixa. Essa luz não existe hoje. Ou seja, a região do escuro ficará menos escura, o que é legal. É bem legal. Esse mapa aqui, eu não me recordo do nome, mas também é um mapa de corrida armada. Mapa clássico. Cara, olha essa imagem do Anciente. Estruturalmente não mudou nada. E realmente, estruturalmente está a mesma coisa. Porém, olha a iluminação disso, cara. Olha a sombra. Olha a definição daqueles tijolinhos ali na entrada do templo. Olha a diferença, rapaziada, mano. E eu amo Anciente. Eu estou doidão para o CS2 lançar, porque, cara, eu vou maratonar esse mapa com o Luquinhas. Anciente está muito bonita, mano, de verdade. Ó, aqui é o mapa da Office. Mapa clássico de refém. Só que assim, por essa print, não dá para anotar muita diferença. Mas é normal. Mais para frente, vocês irão entender. Eu colocarei a Office e a Inferno em um combo só para explicar o porquê deles não estarem tão diferentes assim. Enfim, mais para frente, falamos sobre isso. Enfim, mapa da Office. Quem gosta, gosta. Kennels. Lindo. Olha essa água, mano. Mais uma print do mapa do Anciente. Região ali da Liga, muito mais clara. É o Destiny 2, né? Que conhecemos. Não aguentamos mais. Cara, o Destiny 2 ficou louca também. É que já deu uma enjoada, né, mano? Já não gostava muito dela no CSGO. No CS2, já deu. E aqui chegamos na Inferno. E a Inferno, aparentemente, não mudou nada. Realmente, essas prints que vazaram aqui é literalmente do mapa. Do mapa da Inferno, do CSGO, apenas portada para o CS2. Inclusive, algumas pessoas já conseguiram fazer isso de maneira manual. Porém, a Inferno, a própria Lava já revelou em um dos trailers, é um dos mapas que praticamente será refeito do zero. Inclusive, há uma cena em um dos trailers que, para muitos, era o mapa Italy. Porém, era a Inferno. Se você pausa o vídeo, você, mano, percebe na hora que é a região do MF do mapa do Inferno. E no trailer, dá pra ver que tá completamente diferente do que tá hoje. Foi a única imagem que a Lava divulgou do mapa do Inferno. Ela não divulgou nenhuma outra imagem, de nenhuma outra posição. E eu acho que eles fizeram isso de maneira intencional pra não revelar muito desse mapa, que é um clássico do CS. Enfim, o ponto é, nessas imagens, podemos ver a Inferno do CSGO portada para o CS2. Porém, a Inferno do CS2 não será igual a do CSGO. Aqui é uma imagem que a Valve acabou vazando, propostamente ou não. Não sabemos. Enfim, dá pra ver que tá bem mal acabado, né, em comparação às outras. Não tá diferente, não tá bacana. Tá feinho, tá feinho. E aqui temos a Mirage. Gente do céu, olha a região da areia, mano. Caraca, velho. Mirageizada braba, velho. Bom site A. Estruturalmente é a mesma coisa, tá? A Mirage é um dos mapas que a Valve revelou que só aportou pro CS2 e aprimorou, deixou mais bonito. Aqui, uma parada que eu acho que vale a pena citarmos. Hoje no CSGO, a Mirage possui uma espécie de lona esverdeada aqui em cima do bom site B. Porém, essa lona não possui nenhuma transparência e a luz, né, que teoricamente deveria passar por ela não reflete uma cor esverdeada no bom site. O que deveria acontecer. E é o que acontece no CS2. Podemos notar que o bom site B tá um pouco esverdeado. Isso porque é o realismo, tá ligado? Se a luz tá passando por uma lona verde que permite a passagem minimamente de luz, essa luz se torna esverdeada. Então aqui é um ponto que mostra como que a iluminação do CS2 é muito mais realista. Não é só uma iluminação mais clara, não. Uma iluminação muito mais realista. Aqui é uma imagem também de um mapa que não está aprimorado pro CS2. Depende se foi portado, é uma imagem crua. Podemos notar pela água, né? Se compararmos essa água com a água da Uncint, por exemplo, no trailer tem uma cinemática ali da base TR e dá pra ver que a água tá muito mais realista. Nesse vídeo mesmo, já podemos ver isso no mapa da Kennels. Aqui, não. Então aqui é só um mapa cru portado, diferente dessa Mirage e desse palácio, gente. Não é possível, cara. Que coisa linda, mano. Olha isso, mano. Tá muito bem feito. Ó, a água da Uncint muito mais realista. Uma visão de fora do mapa, né? Nossa, cara. Olha aquele cantinho ali, mano. Gente, eu vou começar a jogar Uncint. Vou começar a jogar esse mapa. Eu já gostava, né? Meus amigos que não. Nossa, olha isso, mano. Que que é isso, cara? Que bacana, mano. Ó, Guilherme, Alex, essa mensagem é pra vocês. O CS2 chega dessa frescura de Ah, isso eu vou jogar o Mirage. Isso eu vou jogar o Inferno. Isso eu vou jogar no máximo uma Dust. Não. A gente vai jogar tudo. Vamos parar com essa frescura aí. Principalmente vocês que tem PC bom. Ó, o CSB da NUC. É, nada demais, né? Estruturalmente não mudou. O que mudou por completo, que o trailer deixou bem claro, foi a Overpass. E, né, que o trailer deu um spoiler, a Inferno. A Overpass era um mapa que tava precisando de um facelift. O mapa tava muito antigo. Tava relativamente feio até. Ó, trem. Nenhuma mudança estrutural. Dust 1. Short Dust, no caso. O Vertigo também parece até tá meio crua. Nossa. Essa imagem da ligação não vimos no trailer. Não por esse ângulo. Tá bem diferente, cara. Mas tá bem legal, mano. Muito mais clara, né? Muito mais bem iluminada. O mapa da Vertigo tá cru, cara. Eu acho que... Mesma fita da Inferno, mano. Só portaram. Aqui é um mapa que eu não curto muito. Mas se precisar jogar, mais vai jogar. A própria Valve, na página de divulgação do CS2, separou aqui, né, os mapas em... Três grupos diferentes. Os mapas completamente remodelados, que, segundo a própria Valve, os mapas remodelados foram recriados a partir do zero. Tirando partido de todas as novas ferramentas e funcionalidades de rendenização do Source 2. E aí, ali, ó. Mapa de exemplo. Overpass. Não quer dizer que isso só aconteceu com Overpass. Um mapa de exemplo. Já sabemos que eles estão fazendo o mesmo com a Italy. E, né, com a Inferno. Mas é pra fazer algumas comparações, ó. De como era o fundo e de como ele ficará. Os meus inferiores, né, que chamamos de liga. Mano, olha a diferença disso. As prateleiras. É demais. Banheiro. Muito mais moderno agora. E o Bombsite. O mapa tá muito mais colorido, né? Muito mais chamativo. Segundo grupo. São dos mapas que foram melhorados. Segundo a Valve. Estes são os mapas que usam a nova iluminação do Source 2, incluindo um sistema de rendenização à base da física que produz materiais, luzes e reflexos realistas. E o exemplo é o mapa da Nuke. O mesmo mapa, apenas, mas realista. Podemos dizer. Cara, a Nuke tá diferenciada, mano. Olha isso. E por último, os mapas de referência. Mapas clássicos com bases sólidas que os jogadores podem usar para avaliar o que foi mudado na jogabilidade do CSGO para o Counter-Strike 2. Estes mapas foram atualizados com melhor iluminação e visibilidade dos jogadores, mas continuam fundamentalmente idênticos. Um exemplo aí, a Dust 2. Acho que o mesmo podemos dizer da Mirage, talvez, Train, Vertigo, enfim, não sabemos. Só sei que eu tô muito animado, cara, eu juro. Vai ser maluquice. Vocês não têm ideia ainda o que será o CS2. O bagulho vai ser insano. Para vocês ficarem ligados de tudo, se inscrevam nesse canal. Tem uma paretinha que me deixa triste. Entrada ali é pro CS2, né, mas enfim, ainda me deixa triste. O YouTube mostra que eu tenho mais de 1 milhão e 100 mil espectadores únicos recorrentes, ou seja, mais de 1 milhão e 100 mil pessoas estão com frequência aqui no canal assistindo os meus vídeos e eu não tenho nenhum de inscritos. Eu tenho 853 mil. Isso porque 48% do meu público não é inscrito no canal. Eu tenho o sonho de bater o nenhum de inscritos, então por favor, se inscrevam. Vai me ajudar de verdade. Para vocês é só um clique. É isso, manos. Espero que vocês tenham gostado. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal 337. Fá. Tchau.